Mônica volta com a gente aqui, Mônica Novaes volta com a gente, ela que tá na rua, inclusive tá lá no espetinho, num dos espetinhos, me dá imagem, me dá imagem dos pebos lá, dos come, come dorme não, dos come, bebe e não paga. Olha lá ó, é um casalzinho aí ó, comerciantes denunciam que tem um casalzinho aí que tá comendo, bebendo, né, e tudo e tal e vai embora e não paga a conta. Mônica inclusive tá numa dessas jantinhas, Mônica daí. É, eu tô aqui no setor Sol Nascente, na Avenida T2, esse estabelecimento que já tem aqui mais de 12 anos no mercado, como você disse, temos imagens do circuito de segurança do estabelecimento, imagina só, sexta-feira, fim de semana de feriado, o casal chega aqui, vou pedir pro Cleitinho, o Cleiton Ferreira mostrar, ficaram bem nessa mesa aqui ó, onde tá esse garçom atendendo a mãe e filha. Ficaram quase uma hora, comeram espetinhos, beberam aquela cerveja geladinha, só que na hora de pagar a conta, eles num dado momento se levantaram, a mulher pegou a comanda, o homem caminhou aqui por essa calçada, o carro deles estava estacionado à frente daquele poste que tá bem aqui, então, uma certa distância, e por ser já quase meia-noite, passando um pouquinho da meia-noite, a iluminação também não permitia ver direitinho a placa desse carro. Ela foi pro banheiro, com a comanda, aí saiu do banheiro, os garçons, né, já estavam se preparando pra fechar o estabelecimento, estranharam, falaram assim, mas cadê, essa mesa tá vazia, cadê o pessoal e tal? Ela deu uma disfarçada, foi no caixa, fingiu que ia levar mais alguns produtos, que o cartão não tava funcionando, disse assim, não, só um minutinho que eu vou ali no carro, então, pegar dinheiro, pegar um outro cartão. Só que deram no pé, tudo isso foi flagrado, o estabelecimento tem aqui em torno de 15 câmeras de segurança, a gente vê aí que o carro era um carro bom, a gente vê que eles têm uma boa aparência, não precisava disso, né? Eu vou conversar com o Antônio Júnior, que é gerente aqui, então, do Espetinho. Antônio, boa noite. No caso, você falou que em 12 anos não foi a primeira vez. Terceira vez. E o problema não é o prejuízo financeiro, essa conta era muito cara, foi muito alta? R$ 88,00. Precisava disso? De jeito nenhum. Acho que não é nem pelo valor, né, um valor muito baixo, assim, né? Pra pessoa, vamos dizer assim, passar essa vergonha que ela tá passando, né? E sem contar que o boletim de ocorrência foi registrado, e tem um bar aqui nas proximidades também, que o proprietário entrou em contato com a gente, já mandou as imagens, e possivelmente, eu vou dar uma olhada direitinho, pode ser que sejam as mesmas pessoas agindo. Agora, é a questão da atitude, né? Que coisa feia. Senta, é bem atendido, você falando com o pessoal preparado pra isso, come do bom e do melhor, e acha que vai dar uma de malandro. Aqui a gente faz de tudo, assim, pro cliente sair 110% satisfeita, em relação ao atendimento e tudo, né? E eles foram mais um que foram muito bem atendidos pelos nossos garçons, né? Comeram, beberam cerveja, aí o rapaz levantou, foi pro carro, e as duas mulheres ficaram, foi no caixa, o cartão recusou por duas vezes, ah, vou lá no carro pegar um cartão, um outro cartão pra passar. Aí entrou no carro e foi embora. Agora, você, a sua intenção é justamente mostrar o rosto dessas pessoas, porque parece que estavam fazendo isso o feriado todo em outros lugares também. Nesse bar que eles mandaram as imagens pra gente, fazer uma comparação, foi no sábado. Eles agiram aqui na sexta-feira, dia 29, e foram nesse bar agora, dia 30. E não eram pessoas que passam necessidade, bem vestidos, andando com um carro bom? É. Literalmente, né? Infelizmente, né? Lamentável, né? Nem pelo valor, né? Pelo comportamento, pela atitude das pessoas, né? O Júnior, né? Então, fica aí a divulgação do rosto desse pessoal, já tem boletim de ocorrência, estavam querendo dar uma de malandros, mas hoje em dia, Branquinho, tem câmera pra todo lado, né? É impossível fazer uma feiura dessa e depois não ser identificado, né? Não dá o calote, não. Volta lá e paga a conta. Valeu, Mônica! Obrigadão!